Bom dia, bom dia! Bom dia! Ah! Ai, pessoal! Hoje eu acordei meio... com alergia. Vou mostrar aqui. Hoje o vídeo vai ser gravado aqui. A gente tomando café. Café, né? Juliana está aqui na frente de vocês. Ai, ai, ai! Vamos falar, pessoal. Hoje eu prometi para vocês fazer esse vídeo. Tinha que achar um café. Quero achar, não. Amor da minha vida. Sem você eu não consigo viver. Claro, porque tem que ir pra lavar suas cuecas. Sem você eu não consigo viver. Consegue sim. Não consigo, não. Você viveu quarenta e tantos anos sem você. Vai, mas eu já me acostumei, não consigo viver sem você, mas... Ah, tá. Vai se preparando, que quando eu morrer você vai ter que se virar solo. Ah, eu vou morrer primeiro. Então, pessoal. Estou com esse negócio aqui no nariz, ó. Tá vendo? Não dá pra ver, não, que é transparente. Dá pra ver, sim. Essa câmera, ela... Ela filma bem. Então, pessoal. Vou falar sobre o custo de vida em Portugal, salário mínimo, né? Eu prometi para vocês no vídeo anterior. E... Peteco vai falar e Pinto vai ficar calada. Mas se ela quiser falar também, ela fala, né? Hein, Pinto? Que é isso? Meu amor, antes da gente começar esse vídeo, eu quero que você fale um pouco da história, porque Pinto... Deixa eu sentar pra tomar café, porque agora eu tô de costas preparando as coisas. Tá. Então, vamos lá, né? O salário mínimo em Portugal, com o décimo terceiro salário... O décimo terceiro salário... É R$820,00. Hoje, uma feira pra passar o mês. Certo? Se você quer ter um pouco de luxo, um pouco de luxo, uma feira pra um casal pra passar um mês aqui em Portugal, não é menos de R$400,00, né, Juliana? Não. R$400,00? Eu vou no mercado quatro vezes no mês, uma vez por semana. Porque tem coisas que eu não compro pra o mês todo, porque estraga fácil. Hum. E cada vez que eu vou, é R$100,00, R$120,00, nessa fase. Eu vou botar assim, porque a gente, graças a Deus, a gente não fica se regrando também, né? Fica assim, não fica se limitando, né? Rapaz... A gente come uma picanha, né? Só quando você vai no mercado, porque quando eu vou no mercado, o negócio é assim, ó. É regrado. É regrado. Então, R$480,00 por mês, R$500,00, né? Imagina. Tem gente que consegue fazer com menos, mais. É, mas você, R$480,00... R$500,00 por mês, uma feira. Certo? Pra um casal, correto? Mais ou menos isso. Se tem uma ou mais duas crianças, tu acha que gastaria quanto, mais ou menos? Eu acho que R$800,00 por mês? R$700,00? Tudo depende de quanto a criança come. É. Bom, se for uma criança que come normal, como uma criança deveria comer... Sim. Né? Eu vou tentar até o tempo para a câmera, né? Melhor. Ah, ah, ah... Deve ser, deve ser, não aumenta muita coisa, não. Aumenta em torno de R$100,00. Sei lá. Vamos botar R$700,00. Mas eu falo assim, né? Aquelas crianças que já não comem mais da maninho, que já não precisa mais... Eu sou uma criancinha. Eu... Um beijo na panha, igual as crianças do Brasil. É. Então, vamos lá. Se é um casal que não vai se limitar tanto a comer R$480,00, com mais uma picanha, né? Com mais uma garopa, que eu acho que o melhor peixe daqui é a garopa. Vamos botar aí R$600,00, hein? Um casal. R$600,00 por mês, de feira. Certo? Se tiver uma criança ou duas, mais R$700,00, né? Aumenta um pouco mais. É como eu falei. Tudo depende também da zona onde você está. Sim, mas aqui é Aveiro. A gente está na região de Aveiro, né? Porque a gente está em Santo André, né? Sim. Santo André de Vábios. Nessa região aqui. Certo? Com criança, eu acredito que hoje é impossível você viver em Portugal bem, comer bem, um casal e um filho ou um casal e dois filhos com menos de R$700,00 por mês de comida, fazendo feira. Aí eu estou incluindo tudo, né? Todo um luxo, certo? Mas se for para viver mal, comer ovo com cuscuz, né? De manhã, ovo com cuscuz. De meio-dia, ovo com cuscuz. De noite? À noite, né? Sim, gente. Nós temos cuscuz aqui, ó. É. Ó. Está vendo? Nós brasileiros já estamos dominando tudo. Aqui já tem leite condensado, já tem leite em pó, ó, cuscuz, farinha de mandioca. É. Mas se for para comer cuscuz de manhã com ovo, cuscuz de noite com ovo, e... Ah, se for para comer só cuscuz, sem euros dá. Sem euros dá para comer, né? Entendeu? Mas se for para ter um luxozinho, certo? Para comer bem, uns 600, 700 euros. Não é menos do que isso, não. Eu desafio qualquer YouTube aí que me prove que consegue viver menos do que isso. Né? Porque tem gente que faz uma mistura aí. Aí pega macarrão, que eu já vi no YouTube, e mistura com... Com presunto e come de meio-dia, entendeu? Mas se for para comer naturalmente, uma vez por semana ou duas carnes, uma vez por semana ou duas peixes, é... uma pizza, né? À noite, sempre comer razoavelmente bem, certo? Eu acredito que um casal ou mais uma treina ou duas não consiga viver em Portugal com menos de 500 a 700 euros. Eu não acredito. Porque o meu canal é o canal da verdade. Eu não quero estar com essa fiada aqui. Certo? Estou sendo realista com vocês. E aí, um salário mínimo é 820 em Portugal. E aí, o casal tem que trabalhar. Porque se não trabalhar o casal... Certo? Não consegue viver aqui. Porque um bom imóvel em Portugal... Nessa região que eu moro... Não é menos do que 500, 500 euros. 500, 600 euros. E isso fora da cidade, né? Não falo nem... É... No centro de Aveiro. Porque se for no centro mesmo de Aveiro, você não consegue um imóvel por 600 euros, não. Eu vi aqui, no centro aqui de Vargos, ali perto do Lidl, tem um conjunto de prédios ali, que eles estão alugando. T0... T0 é o que no Brasil a gente chama de quarto sala. Que é... Que é... É um vão... Sem quartos... Só... É... Quarto sala mesmo. Nosso quarto sala. Depois a gente... Por 650 euros. Depois a gente faz um vídeo... Falando sobre o que é T0, T1, T2, T3... Sim, explicando essas nomenclaturas que no Brasil é diferente. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Porque a finalidade desse vídeo é falar o salário mínimo em Portugal. Uma reclamação. Hum. Todas as vezes que eu boto café pra ele, eu boto uma colher pra ele mexer o café e tem a colher do açúcar. Mas ele nunca aprende. Ele só usa a colher do açúcar. Meu Deus, que vergonha. Entendeu? Não adianta, eu já briguei e eu já desisti. Porque eu não vou ficar brigando por causa de uma colher. Mas ele nunca acerta. Ele sempre pega a colher que mexe no açúcar e mexe o chá, mexe o café, mexe o suco. E depois ainda pega a colher suja e bota em cima da tampa do açúcar. Pode continuar seu vídeo. Vamos lá. Se com 600 euros, ou 700, ou 500, vamos colocar numa média de 500 a 700 euros, seria o ideal pra você comer bem em Portugal. Estou falando de Portugal e não falo nem de Lisboa, não falo nem de Porto. Falo aqui dessa região de Aveiro. E o salário mínimo é 820, correto? Com 14 salário, né? No salário, claro. Porque é menos de 820 o salário mínimo em Portugal. Ou em 2024, atualmente, tá? Aí vamos pra moradia. Vamos supor que esse casal consiga uma moradia de 500 euros. Né? 500 euros. Nessa região. Com mais... Fique... Aí vamos colocar em torno de 1.200 o aluguel do imóvel com mais... Com mais a alimentação. 1.200, né? Mais ou menos, né? Uhum. A água, né? Quanto aqui, nossa água? 12 euros. 12 euros. Um casal, um filho, vamos supor que dê 20 euros. Dá 1.220 euros. A luz? A nossa luz depende. Tem meses que dá 70 euros. Tem meses que dá 40 euros. No verão mesmo, eu já cheguei a pagar 40 euros. No inverno, eu já cheguei a pagar 170 euros. Porque nossa casa é toda elétrica, né? A gente não tem gás aqui. É toda elétrica, nossa casa. Porque é uma casa moderna. Mas... Vamos colocar, então, 1.300 euros com... Água, luz, aluguel, limpeira. Correto? Mas, assim, eu cheguei também a pagar esse valor. Porque aqui, no inverno, não tem aquecimento na casa. Então, o que acontece? E o piso é de ardoz. Então, a casa é fria. Então, o aquecedor ficava ligado quase o dia todo. Aí, junta. Fogão que é elétrico. Geladeira. Máquina de lavar. Tudo aí acaba gastando muita energia. Mas, aqui, a gente também não utiliza gás. Entendeu? Tudo nosso é elétrico. É... A internet, como tem o combo da TV? Com... A internet tem o combo da TV. E os dois celulares da Intone. Que é uma TV a cabo, né? Aqui de Portugal. Sim. Tem os dois celulares que é linha. E cada um tem 20 gigabytes de velocidade, né? De internet. Eu não sei bem como funciona gigabytes ou megabytes de internet, mas eu sei que... Eu acho que é 20 gigabytes que a gente tem de internet, cada celular. Pode ligar ilimitado com os celulares. Paga quanto, mais ou menos? Você sabe? Em torno de 80 euros. Em torno de 80 euros. A gente paga. Quando o meu marido não resolve ligar para o exterior, né? No caso, para o Brasil. Mas, vamos lá. 1.380, né? Correto? Por aí. Isso, ficando em casa. Sem sair de casa. Temos dois cargos. Correto? Correto. Gasta quanto combustível por mês? Em torno de 100 euros. 100 euros. Senão, isso é andando aqui por perto, né? Uhum. Se a gente vai em Porto, se a gente vai em Lisboa, é mais. Não, daqui para Lisboa, eu gasto brincando. Indo e voltando. Certinho, eu gasto 128 euros. Porque é 50 de combustível, mais as portagens. Dá em média 40 euros de portagem. Dá isso tudo não, dá? Dá. Dá. Se você somar tudo daqui até lá, dá. É. Vamos supor, se foi... Agora se for pela autoestrada, né? Ah, se você for por um caminho que não tem portagem, você só chega lá amanhã. É. Porque a estrada é curta, não é uma estrada tão boa, e é uma estrada que... faz muito... é... faz muito... é... retornos, assim, mudando em cidades, anda devagar, entendeu? Pois é. É. Mas aí, se for pela nacional, gasta 50 euros e de volta. Se for pela autoestrada, gasta em torno de... 60 euros e de volta, dá 110 euros, mais ou menos. Mas... Vamos supor, 100 euros por mês, de combustível sem viajar, dá... já dá 1.480, né? Dava 1.380, não foi? 1.480. Se você vem pra cá, se você vem pra cá pra viver de salário mínimo, você e sua esposa, você e seu marido, vem pra cá pra viver de salário mínimo cada um, não vive não. Vocês não vão viver ruim, mas também não vão viver bem, né? No luxo, entre aspas. É. Porque pra você viver no luxo, luxo mesmo, você tem que ganhar cada um 5.000 euros, e olhe lá. Sim. Se for... É, não... Não precisa ser tudo isso, não. Se... Se cada pessoa vir morar aqui, o casal, vamos supor, se o esposo ganha 2.000 euros, a esposa ganha 2.000 euros, já dá pra viver legal aqui, entendeu? Mas mesmo assim, você vivendo aqui num acolcho, num aperto, ainda, é... Vivendo com salário mínimo, ainda dá pra viver, porque, vamos supor, é... Se você economizar, começar a se apertar financeiramente, eu falo... Eu falo nesse nível de não viver apertado. mas vamos supor, se você... É... Apertar, né? Comer pão com ovo, comer cuscuz com ovo... Não, também não precisa ser isso. Fala nisso, né? Eu tô comendo cuscuzinho com ovo aqui, ó, pessoal. Juliana fez aí o cuscuz com ovo, né? Mas isso aí não é o almoço não, tá? É o café da manhã. Mas assim, se você... Apesar que a gente tá tomando café da manhã meio-dia de um sábado, diga-se por passagem. Mas assim... Não, eu quero o meu álcool, mamãe, por favor. Sim, você quer seu álcool pra quê? Eu vou comer, quero a mesa limpa. Deixa ele aqui perto de mim, vai falar. Assim, se você viver apertado, dá pra viver. Dá pra juntar 100 euros por mês ou 150 euros por mês. Que durante um ano dá 1.800 euros. Certo? Durante dois anos dá 3.600. Então, no primeiro ano que você chegar aqui não dá pra você trabalhar, não dá pra você ficar viajando, não ir pra canto nenhum. A partir do segundo ano já dá pra você fazer uma viagem ali pra Espanha, que é aqui no lado, né? Passagem, geralmente aqui é barato. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Mas o vídeo que eu quis fazer que a intenção desse vídeo era mostrar pra vocês como é o custo de vida aqui em Portugal. Que não é barato. Se ganha em euro, beleza. Se ganha em euro. Mas compensação se gasta em euro também. Se gastasse em real a gente tava lascado porque um euro tá seis conto? Não, quem vem morar aqui, Juliana, já vai gastar em euro porque não tem como gastar em real, um exemplo. Mas tem gente que se faz das coisas lá no Brasil e traz o dinheiro do Brasil, né? Sim, mas a pessoa já faz isso sabendo que vai correr esse risco. infelizmente o custo de vida aqui não é baixo. O custo de vida aqui é alto. Já foi baixo. Já foi em 2019 quando eu vim aqui a primeira vez numa casa eu fiquei numa casa com quatro pessoas e eu ia, né? Com a pessoa que me recebeu eu ia com ele fazer mercado e eu fiquei aqui quatro meses fiquei presa por causa da pandemia fiquei aqui quatro meses e como são pessoas humildes trabalhadoras eu dividi as despesas porque querendo ou não são duas bocas a mais comendo então eu optei por dividir as despesas com a pessoa e aí o que acontece eu ia com ele fazer o mercado e a gente gastava em média 120 euros por cada 15 dias pra cada pra 15 pra quatro pessoas 2019 né? depois da pandemia as coisas começaram a aumentar começaram a aumentar Portugal começou a ficar cheio de mais de imigrantes e onde tem demanda o preço vai lá pra cima né? Então não foi só a habitação que subiu não foi só a moradia que subiu foi também o custo das coisas os preços das coisas subiu certo? Inclusive esse mês eu tava vendo no jornal porque eu sigo uma uma emissora de televisão no meu no meu WhatsApp e tinha uma reportagem dizendo que em Portugal o índice de desemprego foi de 6,2% depois eu vou até pesquisar vou pegar essa reportagem e vou printar pra ver se Edson ainda consegue colocar a foto no vídeo e aí naquela época tinha menos gente aqui então tinha os preços eram mais acessíveis tanto o aluguel como a alimentação tudo combustível eu lembro que combustível era 50 centimos 60 centimos era 60 centimos de um euro combustível agora tá 1,70 pois é foi inflação muito aumentou muito quase 300 200% de inflação em 4 anos mas ainda dá pra gente se alimentar bem ainda dá pra você ter coisas de qualidade entendeu se você tem uma roupa de qualidade um calçado de qualidade você tem qualidade de vida em algumas zonas mais assim de grandes centros né a violência tá aumentando bastante mas em termos assim nas zonas mais afastadas você ainda consegue ter paz sabe tranquilidade ainda não tem ainda essas coisas então você consegue viver tranquilamente então assim qualidade de vida em portugal ainda você consegue ter não sei por quanto tempo por conta do grande da grande quantidade de pessoas que já estão aqui e que estão chegando né querendo ou não cada dia tem gente tirando o visto vindo pra cá porque agora só pode entrar com o visto porque a manifestação do interesse acabou todas as manifestações acabaram e agora só consegue entrar com o visto tem que dar entrada no visto no consulado né o que eu acho certo a gente fez dessa forma eu acho certo entendeu mas não vamos entrar nesse mérito aqui porque o vídeo não é pra isso né vamos lá voltando pois é se vem o casal e os dois trabalham não vou dizer que você vai viver no luxo mas vive-se bem entendeu tem-se ainda qualidade de vida a saúde é que tá com um pouco de tá com alguns probleminhas mas o governo tá dando um jeitinho de resolver e é mas no geral ainda vive-se bem não vive-se com luxo mas vive-se bem os peixes com louco mamão e eu comendo uns grãozinhos né que é pra garantir o zinco magnésio os antioxidantes o próximo vídeo vamos fazer um vídeo de uma única pessoa vivendo só aqui em Portugal e eu vou relatar aqui coisas que eu sei das pessoas que vivem só que eu tenho amigos aqui que vivem só e essas pessoas relatam pra mim como é a vida delas então o próximo vídeo vai ser sobre isso e bom dia pra vocês até mais e bye 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 dinheiro bye 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 Tchau, tchau.